R.1200 R.1200, vou com o óculos igual por mina Trazei gostoso com ela, ganhei uma boca mina E agora eu tô pensando, se eu vou querer de novo e pujou de cabelo hidrato Com carinho no rosto, mas gosta de sentar no colo Tu fica louca no colo, se não tirar de dentro, seu negócio aí eu não posso Ficar no colo, tu fica louca no colo, se não tirar de dentro E vai atrás de mim no fluxo, tá noita pra me pegar Comigo ela só quer, só babababa E vai atrás de mim no fluxo, tá noita pra me pegar Comigo ela só quer, só babababa E vai atrás de mim no fluxo, tá noita pra me pegar Comigo ela só quer, só babababa E vai atrás de mim no fluxo, tá noita pra me pegar Comigo ela só quer A R.1200, tô com o óculos igual por mina Trazei gostoso com ela, ganhei uma boca mina Agora eu tô pensando, se eu vou querer de novo e pujou de cabelo hidrato Com carinho no rosto, mas gosta de sentar no colo Tu fica louca no colo, se não tirar de dentro, seu negócio aí eu não posso Ficar no colo, tu fica louca no colo, se não tirar de dentro Vai atrás de mim no fluxo, tá noita pra me pegar Comigo ela só quer, só babababa E vai atrás de mim no fluxo, tá noita pra me pegar Comigo ela só quer Vai atrás de mim no fluxo, tá noita pra mim Comigo ela só quer, só babababa E vai atrás de mim no fluxo, tá noita pra mim Olha comigo ela só quer, só babababa Vai, vai, vai Essa é a nova pegada do borró Pega, 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 pega na quatro Vai, vai Porro, 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 porro É a pegada quatro ao vivo Rasga no paredão Mas que bunda maluca é essa Que os moleques passam mal Que bunda maluca é essa Que os moleques passam mal Você sentando num grau Que vai que tá fenomenal Você sentando num grau Que vai que tá sensacional Ah, 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 ah Mexe na bunda pra frente e pra trás Ah, 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 ah Mexe com a bunda pra frente e pra trás Ah, 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 ah Mexe na bunda pra frente e pra trás Ah, 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 ah Mexe na bunda pra frente e pra trás Com jeitinho safado de hipnotizar Ela mexe com a bunda pra frente e pra trás Com jeitinho safado de hipnotizar Ela mexe com a bunda pra frente e pra trás Ah, 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 ah Mexe com a bunda pra frente e pra trás Mexendo a bunda pra frente e pra trás Mexendo a bunda pra frente e pra trás Mexendo a bunda pra frente e pra trás Eita, porrozão! É pegada com a... Mas que bunda maluqueça Que os moleques passam mal Que bunda maluqueça Que os moleques passam mal Você sentando num grau Que vai, que vai, que vai, que tá sensacional Você sentando num grau Que vai, que tá fenomenal Ai, 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 ai Mexendo a bunda pra frente e pra trás Ai, 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 ai Mexendo a bunda pra frente e pra trás Eu disse ai, 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 ai Mexendo a bunda pra frente e pra trás Ai, 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 ai Mexendo a bunda pra frente e pra trás Eu disse ai, 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 ai Mexendo a bunda pra frente e pra trás Eu disse ai, 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 ai Mexendo a bunda pra frente e pra trás Ai, 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 ai Mexendo a bunda pra frente e pra trás Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Nova pegada do forró É pra tocar no seu baredão Simbora Mas aonde ele chega É muito respeitado Vai colocar a melhor mesa Aí a galera tá do lado E a farra garantida E não tem frescura no versor E o planeta do empresário daоду Aonde ele chega É muito respeitado Vai colocar a melhor mesa E a galera tá do lado E a farra garantida E não tem frescura não, eu tô falando, é do empresário que estourou no paletão Tireiro no bolso, as gata do lado, quem foi que chegou? Foi o empresário Tireiro no bolso, as gata do lado, quem foi que chegou? O Aldair, o empresário Tireiro no bolso, as gata do lado, quem foi que chegou? Foi o empresário Tireiro no bolso, as gata do lado, quem foi que chegou? Foi o empresário Sim, morava Mas aonde ele chega é muito ressegado Pega lá na melhor mesa e a galera tá do lado E a barra é garantida e não tem fresqueira não Eu tô falando é do empresário que zorou no baredão Aonde ele chega é muito ressegado Pega lá na melhor mesa e a galera tá do lado E a barra é garantida e não tem fresqueira não Eu tô falando é do empresário que zorou no baredão Dinheiro no bolso, as gata do lado Quem foi que chegou? Foi o empresário Dizem dinheiro no bolso, as gata do lado Quem foi que chegou? O Adair, o empresário Dinheiro no bolso, as gata do lado Quem foi que chegou? Foi o empresário Dinheiro no bolso, as gata do lado Quem foi que chegou? Foi o empresário As gata do lado, as gata do lado Supermercado, super rios Mano, bodezinho, criações gráficas Isso é pé, 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 pegada 4 Essa é a nova pegada do forró É pé, 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 Será que se carrega a casca e eu te enviaram a volta pro amigo A mulher descobriu, a mulher pegou o brilho de meio Vai dar melhor, vai dar melhor, vai dar melhor A mulher pegou o brilho de meio, eu disse Vai dar melhor, vai dar melhor E vai, e a mulher pegou o brilho de meio Vai dar melhor, vai dar melhor, e vai dar melhor A mulher pegou o brilho de meio, eu disse Vai dar melhor, vai dar melhor, vai dar melhor Simão! Quando fui me encontrar com uma gata A chancel pra beber, eu colar e dividir uma gata a mulher Mas disse que meia noite ia voltar, mas começa que dei um vacilo Você não descarrega e a casa caiu, te enviando a volta pro amigo A mulher desculpa, a mulher pegou o brilho de meio Vai dar melhor, e vai dar melhor, vai dar melhor E a mulher pegou o brilho de meio, disse vai dar melhor, vai dar melhor E vai, e a mulher pegou o brilho de meio, disse vai dar melhor, vai dar melhor A mulher pegou o brilho de meio, disse vai dar melhor, vai dar melhor, vai dar melhor Segura a pegada aí, minha joia Vaqueiro desmatelado e doido pra fazer amor 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 Uma vaquejada quando chega o seu dia Aquela alegria, aquela animação Saiu na pista com vinho do meu palestreira O pega nas vagueiras no meio do salão Tem o forró com o velho safoneiro Tocando forró, foneiro, ação nos paredão E o chico vai puxando fora e sem pena Pega minha morena, ganha meu coração Oh, 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 oh De vaqueiro desmatelado e doido pra fazer amor Oh, oh, oh Vaqueiro desmatelado e doido pra fazer Oh, oh, oh Vaqueiro desmatelado e doido pra fazer amor Oh, oh, oh Vaqueiro desmatelado e doido pra fazer amor É pra tocar no seu paredão, minha joia Vamos embora no forró Paredão posto pessoa Bora, valsete, paredão Paredão do pituca Oh, 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 oh Baqueiro desmantelado e todo pra fazer amor Oh, 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 oh Baqueiro desmantelado e doido pra fazer amor Oh, 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 oh Baqueiro desmantelado e doido pra fazer amor Oh, 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 oh Baqueiro desmantelado e doido pra fazer amor Tá maquijada quando chega o seu dia Aquela alegria, aquela animação Saio na pista com o vitor da paticeira Vou pegar as vaqueiras no meio do salão Tem um forró com o velho saboneiro Tocando forró pandeiro, alçando os paredão E o chicão vai puxando o pólis em pena Pega minha morena, ganha meu coração Oh, 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 oh E vaqueiro desmantelado e doido pra fazer amor Oh, 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 oh Baqueiro desmantelado e doido pra fazer amor Oh, 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 oh Baqueiro desmantelado e doido pra fazer amor Oh, 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 oh Baqueiro desmantelado e doido pra fazer amor E a pegada é essa, minha joia Olha o repertório novo Isso é pegar na Guadravi Vai, vai E ela pensou que ia me enganar Carinha de santa é recatade do lar Mas se deu mal comigo não rolou Na escola que ela veio Eu fui professor Se tu quer dinheiro Vá trabalhar Eu não sou teu pai Eu vou te bancar Amanhecer Pode ir embora Já tem uma desverando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se der saudade Eu ligo pra ti Amanhecer Pode ir embora Já tem uma desverando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se der saudade Eu ligo pra ti Se mora lá Oh, oh, oh É pegada Oh Olha que ela avisou Que ia me enganar Carinha de santa é recatade do lar Mas se deu mal comigo não rolou Na escola que ela veio Eu fui professor Se tu quer dinheiro Vá trabalhar Eu não sou teu pai Não vou te bancar E aí? Amanhecer Pode ir embora Já tem uma desverando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se der saudade Eu ligo pra ti Amanhecer Pode ir embora Já tem uma desverando lá fora Já foi um prazer Já pode ir Se der saudade Eu ligo pra ti Simão, na vá Supermercado, super rios Aí! Vamos simbora no forró Minha joia É pegada Quatro ao vivo Reperto a nova aí Simão! E já pensou eu com dinheiro Olha só que putare Fazia a noite viradia E morava no ba E já pensou eu com dinheiro Olha só que putare Fazia a noite viradia E morava no ba Dinheiro é bom Mas eu não fico sem dinheiro Traz caixa sem gelo E traz caixa sem gelo Dinheiro é bom Mas eu não fico sem dinheiro Traz caixa sem gelo E traz Já pensou Se eu não fosse um porrozeiro Se eu não fosse um porrozeiro Se eu tivesse muito dinheiro Eu era raparigueiro E já pensou Se eu não fosse um porrozeiro Eu tinha muito dinheiro Eu era raparigueiro Simão! Vai! Vai! Porque vai! Vai! Porque vai! 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 Essa é a nova pegada do forró Minha joia! Fora meu patrão Vanderlei da Rio Acaro é quem vem tamboril Simão! Ou já pensou eu com dinheiro Olha só que putare Fazia a noite viradia E morava no ba E já pensou eu com dinheiro Olha só que putare Fazia a noite viradia E morava no ba Dinheiro é bom Mas eu não fico sem dinheiro Traz caixa sem gelo E traz caixa sem gelo E traz caixa sem gelo E traz caixa sem gelo Já pensou Eu não fosse um porrozeiro Se eu tivesse muito dinheiro Eu era raparigueiro E já pensou Se eu não fosse um porrozeiro Se eu tivesse muito dinheiro Eu era raparigueiro Ai! Porroce bom! Bora load cd's Quem tá comigo é a sua música Bom do gol Oh 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 Minha sanfona, aproveita pra tocar forró, mas o forró é verdadeiro Vem a balança, minha sanfona, aproveita pra tocar forró, mas o forró é verdadeiro Vem a balança, o forrozeiro já sabe, o forrozeiro já conhece A vantagem tem pegada, o povo enlouquece O forrozeiro já sabe, o forrozeiro já conhece A vantagem tem pegada, o povo enlouquece Toca sanfona, toca sanfona, eu tô chegando no forró E vou de carona, toca safona, toca safona, eu tô chegando no forró E vou de carona, eu digo, toca safona, vai Toca safona, eu tô chegando no forró E vou de carona, toca safona, toca safona, eu tô chegando no forró E vou de carona, se bom Um abraço pra galera da Rio Agaroa FM, em tamborim 94.3 FM Uma da Rio Agaroa, se bom Minha safona, aproveita pra tocar forró, mas meu forró é verdadeiro Venha balançar minha safona, aproveita pra tocar forró, mas meu forró é verdadeiro Venha balançar minha safona, vai Venha balançar minha safona, aproveita pra tocar forró, mas meu forró é verdadeiro Venha balançar minha safona, aproveita pra tocar forró, mas meu forró é verdadeiro Venha balançar o forrozeiro, já sabe, o forrozeiro já conhece A bota que tem pegada, o forrozeiro já conhece A bota que tem pegada, o povo vai Toca safona, toca safona, eu tô chegando no forró Em folgão de carona, dizem, toca safona Toca safona, eu tô chegando no forró E foda-se, toca, 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 vai Eu tô chegando no forró E foda-se, toca safona Toca safona, eu tô chegando no forró E foda-se, mora, vai Vai, 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 vai No roboza Divulga que é sucesso, meu irmão E o acaro vai feio em tamboril Pegada quatro Se anorra, pegada do forró, minha joia Rasga no paredão Olha com o paredão ligado, carinhão de cerveja Mulher dançando o soldado, dançando o toque na mesa O paredão ligado, carinhão de cerveja Mulher dançando o soldado, dançando o toque na mesa Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda, mais de um milhão de gado É, eu sou vaqueiro, tô estourado E na minha fazenda, mais de um milhão de gado Tá, tá, tá estourado O vaqueiro, tô sim Eu tô cobrando é boi, eu tô cobrando é boi Pra estourar no marquero e no tom Eu tô cobrando é boi, eu tô cobrando é boi Eu tô cobrando é boi, eu tô cobrando é boi Vamos sim, balando forró Bora, Valkyman! Baredão do Pica-Pau Olha com o baredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando, solta, graça um pouquinho na mesa O baredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando, solta, graça um pouquinho na mesa Eu sou vaqueiro, tô explorado e na minha fazenda Mais de um milhão de gado, vai! Eu sou vaqueiro, tô explorado e na minha fazenda Mais de um milhão de gado, tá ensurado Eu tô cobrando é boi, eu tô cobrando é boi Tá ensurado, raqueiro, eu tô cobrando é boi Eu tô cobrando é boi, eu tô cobrando é boi Eu tô cobrando é boi, eu tô cobrando é boi Olha que eu tô cobrando é boi Simão! Oh, o rosa! E a pisada é essa, minha jovem Pá, 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 pá Pujo Forte Cã É pegada a quatro ao vivo Bora, gente, vamo Quem tá comigo é suamosca.com Vá lá e faz nosso CD, minha joia Mas olha, meu vizinho não aguenta mais não É todo dia uma reclamação Eita, bambucha, deixa a gente namorar É que o Grêmio Esquente não tem como controlar Meu vizinho não aguenta mais não É todo dia uma reclamação Eita, bambucha, deixa a gente namorar É que o Grêmio Esquente não tem como controlar Depois de duas horas a gente pega fogo Namorando de toda e de manhã de novo A gente perde a linha debaixo do comentô Eu mostro pra você Olha o barulho do amor Eita, barulho bom danado Eita, barulho bom danado Mas olha, meu vizinho não aguenta mais não É todo dia uma reclamação Eita, bambucha, deixa a gente namorar É que o Grêmio Esquente não tem como controlar Mas meu vizinho não aguenta mais não Eita, bambucha, deixa a gente namorar É que o Grêmio Esquente não tem como controlar Depois de duas horas a gente pega fogo Namorando de toda e de manhã de novo A gente perde a linha debaixo do coberto Eu mostro pra você Olha o barulho do amor Eita, barulho bom danado Eita, barulho bom danado Vai, 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 vai Essa é a dor, vou pegar Pega da 4 ao Rio Estoura aí no paredão, meu patrão Rasga Pegada 4 ao Rio É pegada 4 ao Rio Minha joia, Simão É pras bichinhas balançar Esse passe é envolvente Ninguém vai ficar parado Esse que é o Rio de novo Mas só caro do pedaço Essa onda pega mesmo Pode balançar, balançar E no toque do solo Meu corpo entrou na dança 1, 2, 3, vai Balança, 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 balança Se balançar é muito bom É fácil de aprender É só tu mexer o corpo E começa a se aquecer Então vai se aquecendo Que na banda eu vou parar E no toque do solo Eu quero ver você se balançar Vai, vai Balança, 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 balança Balança, 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 balança Esse passe é envolvente Ninguém vai ficar parado Esse é o Rio de novo Mas só caro do pedaço E essa onda pega mesmo Pode balançar, balançar No toque do solo Meu corpo entrou na dança 1, 2, 3, vai Balança, 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 balança 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 Esse balançar é muito bom É fácil de aprender E é só tu mexer o corpo E começa a se aquecer Então vai se aquecendo Que na banda eu vou parar No toque do solo Quero ver você se balançar Vai, vai Olha balança, 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 balança Balança, balança, balança Balança, balança, balança Balança, 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 balança Vamos embora no forró Vamos embora no forró, minha joia É pra tocar no seu paredão Simbora Supermercado Super Rios Eu vou mandando e você vai obedecendo Eu vou mandando e você vai obedecendo E descendo, descendo, descendo e obedecendo Descendo, descendo, descendo e obedecendo E a pegada é essa, minha joia Vamos embora no forró Corrida tá gritando, grave empurrando tudo O médium estrela no pancadão, é absurdo Ela se envolve com o som do paredão Se amarra na qualidade do som do dissozão E neste rega toma catapira e vem pra pista Lindo e orizando, ela só quer curtir a vida Toda suadinha, ela não para de dançar Tá hipnotizada e vai fazer o que eu mandar Eu vou mandando e você vai obedecendo Simbora Eu vou mandando e você vai obedecendo Descendo, descendo, descendo e obedecendo Descendo, descendo, descendo e obedecendo Descendo, descendo, descendo e obedecendo Vamos embora no forró, minha joia Corrida tá gritando, grave empurrando tudo O médium estrela no pancadão, é absurdo Ela se envolve com o som do paredão Se amarra na qualidade do som do dissozão Neste rega toma catapira e vem pra pista Lindo e orizando, ela só quer curtir a vida Toda suadinha, ela não para de dançar Tá hipnotizada e vai fazer o que eu mandar Eu vou mandando e você vai obedecendo Eu vou mandando e você vai obedecendo Descendo, descendo, descendo e obedecendo Descendo, descendo, descendo e obedecendo Descendo, descendo, descendo e obedecendo Descendo, descendo e obedecendo Eita, porrozão, simbora Umobusca.com Bora, Gustavo da Lações Isso é Pegada 4 Essa é a nova pegada do porró, minha jovem Estourou no paredão E ele lá no bar Bebendo e chorando Começou a falar Do que tava passando Falou que levou o Gaia E que perdeu tudo com a sua mulher Falou que tá sem jeito E o caminho dele Eu vou dizer qual é A mulher foi embora e levou tudo do marido E agora o nome dele é Cordinho Falido E agora o nome dele é Cordinho Falido A mulher foi embora e levou tudo do marido E agora o nome dele é Cordinho Falido A mulher foi embora e levou tudo do marido E agora o nome dele é Cordinho Falido Simbora! Vamos simbora no porró, minha jovem Estourou no paredão aí Viu ele lá no bar Bebendo e chorando Começou a falar Do que tava passando Falou que levou o Gaia E que perdeu tudo com a sua mulher Falou que tá sem jeito E o caminho dele Eu vou dizer qual é A mulher foi embora e levou tudo do marido E agora o nome dele é Cordinho Falido A mulher foi embora e levou tudo do marido E agora o nome dele é Cordinho Falido Eu disse a mulher foi embora e levou tudo do... Agora o nome dele é Cordinho Falido A mulher foi embora e levou tudo do marido Agora o nome dele é Cordinho Falido Simbora! Asga no paredão aí Bora meu patrão pedindo Olha o repertório novo da pegada 4 aí minha jovem Bora Vanterley da Rio, Acaro FM e Tamborinho 94.3 Meu patrão é da igreja dos sons, é o nome dele E aí o bicho pega quando eu passo na minha nave As mina enlouquecem quando eu sente só os graves Aí o bicho pega quando eu passo na minha nave As mina enlouquecem quando eu sente só os graves E elas sente só os graves E é o som da minha nave Quando escutam o som tocar Elas começam a dançar Quando sentem a pressão Estremece a pé no chão Olha que aí o bicho pega quando eu passo na minha nave As mina enlouquecem quando eu sente só os graves Aí o bicho pega quando eu passo na minha nave As mina enlouquecem quando eu sente só os graves Tum, 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 tum Ela sente só os graves Tum, 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 tum E é o som da minha nave Olha que aí o bicho pega quando eu passo na minha nave As mina enlouquecem quando eu sente só os graves Aí o bicho pega quando eu passo na minha nave As mina enlouquecem quando eu sente só os graves Tum, 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 tum Ela sente só os graves Tum, 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 tum É o som da minha nave Quando escuta o som tocar Elas começam a dançar Quando sentem a pressão Estremece a pé no chão Aí o bicho pega quando eu passo na minha nave As mina enlouquecem quando eu sente só os graves Aí o bicho pega quando eu passo na minha nave As mina enlouquecem quando eu sente só os graves Tum, 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 tum E ela sente só os graves Tum, 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 tum E é o som da minha nave Vai Tum, 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 tum Ela sente só os graves E a unção da Liana Sua música, ponto, volta com a gente Divulga que é sucesso, minha joia Hoje eu tô de boa, vou me divertir Liga pras novinha, pra gente sair Hoje é ousadia, pura curtição As mina tudo louca em cima do meu paredão E hoje eu tô de boa, vou me divertir Liga pras novinha, pra gente sair Hoje é ousadia, pura curtição As mina tudo louca em cima do meu paredão Eu vou beber, porque a namorada me deixou Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Eu vou beber, porque a namorada me deixou Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Simão E a pegada é essa, meu irmão Bora, rodazinha, criações gráficas Hoje eu tô de boa, vou me divertir Liga pras novinha, pra gente sair Hoje é ousadia, pura curtição As mina tudo louca em cima do meu paredão E hoje eu tô de boa, vou me divertir Liga pras novinha, pra gente sair Hoje é ousadia, pura curtição As mina tudo louca em cima do meu paredão Eu vou beber, porque a namorada me deixou Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Eu vou beber, porque a namorada me deixou Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor E a panca dessa, minha joia Vai, vai, brinde, vai, vai Eu vou beber, porque a namorada me deixou